Aplausos Posso a palavra, Emílio? Calma Não, eu só pedi a palavra Por um minuto Mas eu terei que dar a palavra também Sim, claro, sem problema Eu acho assim Sou amigo do Eduardo há 3 anos E acho assim Há 3, não, há 5 anos, perdão, Edu E acho assim, cara Ele estava lá no momento dele Se ele foi premiado pelo mérito dele Pelo trabalho dele Isso não está em julgamento Só um minuto Você está querendo Não, 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 só um minuto Você está querendo voltar a população contra o Guilherme Não, 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 não O dia, peraí, deixa eu falar, bicho Então eu vou sair, cara Não, mas não é isso Deixa eu falar, por favor Não, pedi a palavra Deixa eu falar Se você deixar falar, não falo Posso falar, só um minuto Só um minuto É isso que aconteceu Isso que aconteceu Mas isso não está em julgamento Deixa eu falar um minuto Tá bom, então fala Um minuto Um palavrão, hein, carinhão Um minuto Olha só, o Eduardo, eu conheci ele há 5 anos O Guilherme há 2 Inclusive a gente juntos Nós decidimos em trazer o Guilherme para o pânico Olha o seguinte O Eduardo, ele recebeu o prêmio Por convite, pelo mérito dele Agora Gui, o dia que você ganhar um prêmio Você vai lá e você fala o que você quiser Tá bom? Só isso que eu tenho a dizer Que isso Ó Que isso Deixa eu falar Eu não tenho Falta de respeito com o cara Falta de respeito Falta de respeito Calma, eu não gosto Eu não gosto